Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas e esposas para o Seu divino Fio. E para isso não escolher as melhores, as mais velhas, mas a fim de manifestar a Sua glória e o Seu poder, resolver escolher as mais quebradoras. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas. E para isso não escolher as melhores, as mais velhas, mas a fim de manifestar. A Sua glória e o Seu poder, resolver escolher as mais pecadoras. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas. E para isso não escolher as melhores, as mais fracas.